De acordo com o coordenador do Centro Cultural de Aracaju, nesses quatro anos de existência o espaço foi palco de várias apresentações de artistas e exposição de muito material mas foi em 2018 que os números foram ainda mais expressivos Conseguimos criar uma relação com mais reciprocidade com a sociedade aracajuana mas também com os artistas Então isso a gente vê pelos gráficos da pauta, inclusive do teatro, do cinema, da sala de exposição Então acho que todos esses elementos acabaram nos ajudando a consolidar o aumento e a consolidação dessa expectativa de ocupação do Centro Cultural de Aracaju Com diversas exposições e obras de atrair a curiosidade de quem chega A unidade administrada pela Fundação Cultural de Aracaju é um dos espaços de valorização do artista Para o ano de 2019 nós vamos estar, já está na pauta Nós queremos fazer editais para que as pessoas possam de forma bastante democrática, transparente participar dos editais, ocupar o espaço do cinema, ocupar o espaço do teatro João Costa Os artistas plásticos possam ocupar o espaço da galeria do Museu Viano de Assis e possam contribuir conosco, com a gestão municipal no fortalecimento da cultura do povo de Aracaju e do povo de Sérgio Legenda Adriana Zanotto